No primeiro dia de paralisação, os professores se reuniram para uma manifestação na sede da Prefeitura. A nossa primeira reivindicação é o piso. O piso, ele é o norteador da valorização dos professores. Temos também a questão das progressões horizontais e verticais, titularidades que os professores também não estão recebendo e melhoria nas condições físicas, humanas das escolas. Das 100 escolas e semeis do município, 46 estão em greve. Em torno de 50%, um pouquinho menos parou e o restante continuar com suas atividades normais de aula. Acreditamos em tentar superar essa passagem e que a gente consiga continuar fazendo um trabalho transformador na vida de tantas crianças. O professor Edergênio explica que além do aumento salarial, o não cumprimento da lei do Magistério Municipal foi decisivo para que a greve fosse decretada. Eles também pedem o plano de carreira da categoria e um concurso público para a contratação de novos professores. O lado errado na história é que não somos professores. O lado errado na história é a Prefeitura Municipal que não está cumprindo a lei do Magistério. Nós não estamos pedindo nem uma vírgula a mais do que está garantido na lei. O secretário municipal da Fazenda disse que agora a Prefeitura não consegue dar o aumento salarial para os professores. No início do ano, devido à lei do Magistério Fiscal, a Prefeitura está acima do limite prudencial, a Prefeitura acordou com o sindicato que ia dar a correção da inflação, que foi 2,95%, e quando o índice prudencial, que é gastar 51% das receitas com gasto pessoal, estivesse abaixo, a Prefeitura estaria dando um restante. Então a Prefeitura quer avançar, mas nesse momento a questão legal impede que a Prefeitura conceda mais reajustos para os professores. Mas o Prefeito garantiu que a progressão de carreira já foi divulgada no Diário Oficial do Município e o concurso público para a contratação de 150 profissionais já foi aprovado. Respeitamos a greve, entendemos, não fazemos nenhum tipo de juízo, se a greve é legal ou não é, e se é o juiz que tem que decidir, se a greve tem cunho político ou não, e se é a população que vai estar avaliando. A única coisa que a gente pede, humildemente, é para que os professores, para que os diretores, possam levar em consideração, além de tudo o que nós estamos fazendo, e eles sabem o que nós estamos fazendo, possam também levar em consideração aquele que vai ser o maior prejudicado, que é o aluno, que é o pai, que é a mãe.